Pedro Alcântara duzentos e três, bairro sete de setembro. Uma emissora pertencente a FAG, fundação de apoio ao jovem de Iguatú. Vem aí, mais um campeão de audiência. Atenção, top de cinco segundos. Ouça agora mais um programa com a qualidade mais. Entrevistas, entrevistas, reportagens, reportagens, debates. A informação rápida e dinâmica na Mais FM Mais Notícias. Mais Notícias. Olá senhoras e senhores, muito bom dia, boa semana, um grande abraço. A cada um que a partir de agora está na sintonia da Mais FM Educativa. Cento e seis vírgula um, a emissora mantida pela FAG, fundação de apoio ao jovem de Iguatú. Obrigado senhoras e senhores. Começo de semana, final de mês, dia trinta de agosto de dois mil e vinte e um. A você que nos acompanha diariamente, tanto na rádio como na TV, através dos nossos canais sociais. A nossa eterna gratidão. A você que curte, que você que compartilha, você que envia para outras pessoas. As nossas transmissões, nosso muito, muito obrigado. Onze horas e trinta e cinco minutos agora, onze e trinta e cinco. Trinta de agosto de dois mil e vinte e um. A toda uma equipe de correspondentes, colaboradores e repórteres empenhados, a partir de agora, a levar a melhor informação no seu rádio. Em casa, no trabalho, na zona rural, nos sítios, nas vilas, nos distritos, nas cidades vizinhas. A todos que nos acompanham, um abraço, obrigado pela audiência. Nós falamos ao vivo aqui nos estúdios da Mais FM, da TV Mais, na Major Pedro Alcântara. Duzentos e três, aqui ao lado do estádio Morenão, bairro é sete de setembro. Aqui bem pertinho do Centro Educacional Rui Barbosa, também pertinho da Praça, da sete de setembro. Estamos começando mais notícias desta segunda-feira. Eu sou Paulinho Neto. Daniela Lima está aqui comigo e também Wanderli Paulinho, na geração de imagens. Tia Henrique volta amanhã. Nós vamos trazer as principais manchetes da área policial. Aquilo que de mais importante aconteceu, as manchetes deste final de semana. As principais... Apera, estamos aqui em alguma coisa que não deveríamos... Não é, Wanderli Paulinho? Alguma coisa que não devia ir lá foi, mas já foi. As principais manchetes de Iguatú e da região, tivemos uma lesão corporal por arma de fogo aqui no Iguatú. Foram muitas as ocorrências... Um rapaz que sofreu um acidente em Iguatú, na última... Iguatú não minto, na cidade de Jacopiara, foi atropelado por uma morte na sexta-feira. Em Iacopiara, infelizmente, faleceu, mesmo depois de ter sido transferido para o Hospital Regional do Cariri. Na área policial, ainda tivemos uma prisão por violência doméstica no Quichelô. Em Iguatú, uma condução à delegacia de uma pessoa que supostamente furtou uma oficina de trator. Ainda, um furto e uma recuperação de aparelho de celular. Uma prisão por mandado judicial em aberto. Um achado de cadáver por morte natural aqui em Iguatú, do sábado para o domingo. Condução à delegacia por crime de estelionato. Também uma condução à delegacia de polícia por crime de desobediência. Um disparo de arma de fogo aqui em Iguatú, no João Paulo II. Em Jucaz, uma lesão corporal apauladas. Um acidente de trânsito, uma colisão frontal aqui em Iguatú. No fomento, deixou duas pessoas feridas. Por falar em acidente, em cinco acidentes no Iguatú, no final de semana, só ontem no domingo. Tivemos onze pessoas feridas chegando na emergência do Hospital Regional de Iguatú. Você quer ver desgraça? Você vai para o Hospital Regional a partir de cinco horas da tarde no domingo. É só chegando aqueles sequelados na manguaça. Grande maioria, pessoas envolvidas com a embriaguez ao volante. Ou as vítimas dessas pessoas. Que às vezes muitos não tem nada a ver com a história marracalpa pagando o pato. Uma condução à delegacia de polícia por ameaça. Tudo isso no Mais Notícias desta segunda-feira. E aí a companheira Daniela Lima, que está aqui conosco, vai trazer as suas informações, seus detalhes. Olá, Daniela. Seja bem-vinda. Muito bom dia. Muito bom dia, Paulinho. Bom dia pra você. Bom dia pra você ouvinte, você internauta, você que já está aí começando a semana e acompanhando a programação da Rádio Mais FM. A gente traz, Paulinho, as informações sobre a rede pública estadual de ensino, que já começa a volta às aulas. Mas ainda de forma híbrida. E aqui na Creda 16, município de Jucais, já tem escola desempenhando essa nova modalidade, que é a escola híbrida. Onde alguns alunos estão em sala de aula e outros ainda em casa, fazendo aquele revezamento. Mas pra garantir a qualidade de ensino, já existe essa expectativa desse retorno para os demais municípios. São sete municípios que compreendem a Creda 16. Ainda na edição de hoje, a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. E você confere lá no nosso portal maisfm.com e em nossas redes sociais, algumas informações. Dentre elas, Paulinho, que direção, sem habilitação, soma 57 mil multas no estado do Ceará. O MP alerta para crianças e adolescentes pilotando. Infelizmente, a gente concorda que é uma realidade em muitos municípios cearenses, né? Crianças, adolescentes pilotando, obviamente por serem menores, sem habilitação. E no cenário mundial, foguetes são lançados contra o aeroporto de Cabu no penúltimo dia das tropas dos Estados Unidos, no Afeganistão. Ainda tem muito a se falar sobre isso, Paulinho. Então, você confere lá nas nossas redes sociais e no nosso portal. E menino de 13 anos de idade, agora uma notícia muito boa para um jovem, né? De 13 anos de idade. Ele passa em primeiro lugar no vestibular, não é entrando no ensino médio, não é? No vestibular já da Universidade do Ceará. Ele passa no curso de administração aos 13 anos de idade. Também a área policial, você confere lá no nosso portal maisfm.com. E dentre elas, que um homem que estuprava candidatas a babá em Fortaleza, gravava cenas do crime. Além de cometer o estupro, ele gravava as cenas do crime. Essas e outras informações, você confere acessando o nosso portal maisfm.com. E acompanhando a programação da Rádio Mais FM. E lembrando, Paulinho, que a gente vai trazer a continuidade da conversa com a doutora Yasmini Souza. Ela que é advogada e membro do Conselho da Mulher. E também presidente da Comissão da Mulher Advogada da Subsessão de Iguatu, da OAB. Sobre a continuidade daquela conversa sobre um empresário que é investigado de assédio aqui no município de Iguatu. Então, ela traz a continuidade da fala dela que a gente colocou no ar na última sexta-feira. Muito bem, Daniela Lima. Um homem foi preso, suspeito de se passar por mulher, ofertar emprego de babá e estuprar candidatas. Né? Daniela já trouxe isso aí, nós vamos trazer os detalhes daqui a pouco. Porque a morte de Jamil completa dois anos. O acusado segue solto. A gente vai trazer outras informações. Duelo entre tucanos tem liderança cearense e aliança para enfrentar o Dória. Todas essas informações, informações da vacinação e o quadro da covid em Iguatu. No programa de hoje não sai daí, a gente volta já já. Mais notícias. No Ceará, a educação é prioridade e não pode parar. Por isso, inovamos mais uma vez, conectando alunos, professores e escolas. Para os alunos, 345 mil chips e 300 mil tablets. Para os professores, serão 28 mil notebooks. E para as escolas, equipamentos para gravação e transmissão de videoaulas. É a conectividade que transforma o mundo, acelerando ainda mais a educação no Ceará. E os avanços no ensino continuam. Com mais 46 escolas, o Ceará alcança a marca de 50% de escolas de tempo integral em todo o estado. Essa ampliação da jornada escolar já beneficia 119 mil estudantes cearenses. O resultado está aí. O Ceará é destaque nacional na educação. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Pandeiro de sentimento, viola de emoção, cordel, sanfonas, abumba, mexendo no coração. Tudo isso a gente encontra no Raízes do Sertão. Esse é o programa que vai ao ar todos os domingos de encontro à família nordestina que ama a nossa cultura e que não esquece as nossas raízes. A partir do meio-dia, na tela da TV Mais e da TV Cariri, eu conto com a sua honrosa audiência. Se essa fosse uma linha de maquiagem qualquer, essa propaganda acabaria agora. Tem beleza que vem até aqui. Tem beleza que continua. Com a nova linha Make B Retinol H+, você sente a beleza na pele quando passa a maquiagem e também depois que tira. Make B Retinol H+, beleza que continua na pele. É saúde pra você e sua família. Troque seu refrigerante por sucos naturais. Conheça as polpas de fruta da Kifruta. Totalmente naturais, sem adição de corantes e conservantes. Polpas Kifruta. Diversos sabores e muita qualidade. Adicione água e bata no liquidificador. Entrega gratuita para toda a Iguatú. Kifruta. 100% polpa de frutas. Delivery pelo WhatsApp 88. 99957-0101. Prevenir obesidade infantil é uma aventura para crianças. Pais. E responsáveis também. São três passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Olá pessoal, aqui é Daniela Lima. E nós temos um encontro marcado toda sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, no programa Mais Justiça. Uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Rádio Mais FM. Toda sexta-feira temos um advogado ou profissional da área do direito para tirar as dúvidas da população. Você pode nos acompanhar através da TV Mais, pelas nossas redes sociais. Participe conosco pelo nosso WhatsApp e acompanhe também no nosso portal maisfm.com. Conto com a sua participação e a sua audiência. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça a sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Tchau, tchau. 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 Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui ao Mais Notícias. Às onze horas e quarenta e oito minutos, são onze e quarenta e oito. Estamos de volta, daqui a pouquinho as informações, os detalhes da área policial, o que de mais importante aconteceu nas últimas horas, no final de semana. Muito nos deixa preocupados a quantidade de acidentes ocorridas no final de semana no Iguatú, isso tem acontecido de forma curriqueira, final de semana, principalmente o domingo, tem levado muita gente com sequelas de acidentes ao Hospital Regional de Iguatú. Já vamos trazer esses detalhes daqui a pouco. Você pode falar conosco nos nossos telefones, três cinco oito um meia meia nove nove, três cinco oito um vinte e um setenta e um, e no nosso WhatsApp, oito oito três cinco oito um vinte e um setenta e um. Estamos nas nossas redes sociais, estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, também estamos no nosso canal no Facebook, além do Twitter. Onze horas e cinquenta minutos agora, dez minutos para o meio-dia. Vamos trazer agora detalhes, informações da área policial, o que de mais importante aconteceu neste, neste final de semana. Começar com as informações da sexta para o sábado. Da sexta para o sábado, nós estamos registrando aqui a informação de que um acidente ocorrido em Acopiara, um acidente de trânsito, na rua Pedro Alves, em frente a um bar Obalanches, sendo o centro de Acopiara. A polícia esteve no local, foram informadas de que as vítimas envolvidas no acidente já tinham sido socorridas por populares, o hospital geral de Acopiara. As informações são que um rapaz atravessava a rua quando foi colhido por uma moto Honda Twister Prata. E quando os policiais chegaram, a referida moto já não se encontrava mais no local. O policialmente se destacou, se deslocou até o hospital e ambos foram transferidos para o Hospital Regional do Cariri. Infelizmente recebemos a informação de que esse rapaz faleceu. É, infelizmente, esse rapaz, vocês estão vendo aí nas redes sociais, aí na nossa tela da TV Mais, infelizmente faleceu e que o outro estaria em estado grave no Cariri. Segundo informações, o nome desse rapaz seria, que você vê na tela, seria Erineudo. A vítima dessa colisão, a Acopiara, seria um rapaz muito conhecido e que muita gente lamentando a sua morte, infelizmente. Onze horas e cinquenta e dois minutos, essa matéria está no portal da Mais FM com os detalhes. Uma lesão, aqui em Iguatu, uma lesão corporal por arma, por arma de fogo. Isso ocorreu na sexta, por volta de quase meia-noite. Onze e quarenta e nove, a polícia foi informada através do cento e noventa, de que uma pessoa deu entrada vítima de lesão corporal por arma de fogo no Hospital Regional de Iguatu. A polícia esteve lá e foi informado que momentos antes havia, essa pessoa que estaria por lá, havia brigado, teria, estaria aguardando um homem que ele saindo do posto de gasolina de Maria Luiz, saída pra Jucaz, de distrito de José de Alencar, foi atingido com dois disparos de raspão de espingarda. Não se sabe o calibre, sendo um disparo na barriga e outro na perna. Segundo informações, a vítima não corre perigo de vida. A polícia militar fez diligências à procura do acusado, todavia informou aos policiais que não deseja representar contra o acusado. Em Quichiló, uma prisão por violência doméstica. Seis, às dezoito e trinta da sexta-feira, nas proximidades da Travessa Samuel e Biapina, no centro de Quichiló. Pessoas foram abordadas, os policiais foram abordados por uma mulher que relatou, bastante nervosa, que o seu companheiro havia lhe dado um tapa no rosto, que ela caiu e bateu com a cabeça na quina da porta, tendo ela se trancado para não apanhar mais dele. Ambos foram conduzidos à delegacia regional aqui de Iguatu, onde o acusado permaneceu preso. Em Iguatu, uma condução à delegacia de uma pessoa que supostamente furtou uma oficina de trator. Sete e meia da manhã de sexta-feira, a polícia foi informada acerca de um furto ocorrido numa oficina de trator localizada no cruzamento da Estados Unidos com a Bevenuto Mendonça, no bairro Brasília. A polícia manteve contato com a vítima, esteve no local, disse que ao chegar no estabelecimento, o portão dos fundos estava danificado e constatou a subtração de uma caixa de chaves com várias ferramentas, um botijão de gás, uma lixadeira, uma furadeira e uma pistola pneumática. A polícia militar fez diligências quando uma da tarde conduziu para a delegacia de polícia um suposto acusado que possui passagens policiais na condição de infrator por roubo à pessoa, por ameaça, por disparo de arma de fogo e também na condição de testemunho em alguns casos. O fato foi registrado pela autoridade policial competente e o suposto acusado vai responder na forma da lei. Enguatou um furto em recuperação de um celular, um e meia da tarde da última sexta-feira. A polícia foi informada que aconteceu um furto em um aparelho de um celular em um consultório de fisioterapia localizado na Dário Rabelo. A solicitante informou que tinha percebido que seu celular havia sumido no momento em que conseguiu a localização em tempo real do aparelho. Desse modo foi acionado. A equipe do Força Tática e do Raio se dirigiram até a localização mostrada pelo aplicativo. Ao realizar as buscas com o auxílio do aplicativo de rastreio, o aparelho celular foi localizado às margens do Rio Jaguaribe, na Rua Malha Brasil, na região do Alto do Jucá. O aparelho encontrava-se enrolado dentro de uma garrafa de gasolina e enterrado, sendo reavida a proprietária dos bens subtraídos e recuperados. Um aparelho celular, um iPhone, que é bem salgadinho, inclusive o valor, né? Em Guatuma, prisão por mandado judicial em aberto. O bairro Jardim Oásis, dez horas da manhã, foi avistado uma pessoa em atitudes suspeitas. Depois foi identificado posteriormente trafegando em uma motocicleta preta ano dois mil e dez. Foi realizar a abordagem e uma busca à pessoa e nada de ilícito foi encontrado. A consulta foi feita no Via Copom, constatou-se que o mesmo estava com o mandado judicial em aberto. O indivíduo foi conduzido para a Delegacia Regional de Iguatu para serem tomadas as medidas cabíveis. Essas informações foram as informações da sexta-feira, da sexta para o sábado. E um homem é preso suspeito de se passar por mulher, ofertar emprego de babá e estuprar candidatas. Que negócio, hein? Suspeito de realizar uma série de estupros na capital, foi preso na última sexta. Conforme a Polícia Civil, um homem utilizava o nome de uma mulher nas redes sociais para ofertar emprego de babá e atrair as vítimas. A Polícia Civil capturou o homem após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Nos aparelhos telefônicos apreendidos com o homem, foram localizados dezenas de vídeos que comprovam a prática criminosa. A prisão foi realizada pela Delegacia da Mulher, DDM, de Fortaleza, que investiga o caso. O Ceará possui dez delegacias de defesa da mulher que estão localizadas na cidade de Fortaleza, Pacatuba, Calcaia, Maracanau, Crato, Iguatu, Joazeiro do Norte, Icó, Sobral e Quixadá. E do sábado para o domingo aqui em Iguatu, houve um achado de um cadáver. Uma da tarde do sábado, a Polícia Militar foi informada acerca de um achado de cadáver na travessa vereador Luiz Barreto. A polícia foi informada através de populares que uma determinada pessoa não era vista já há três dias e que a casa estava fechada com cadáver. Que a proprietária do imóvel permitiu que entrasse na residência onde foi encontrado o corpo deitado em uma cama já sem vida. Segundo informações de familiares, informaram que o senhor reclamava-se de dores, de muita dor de cabeça e problemas de saúde. Diante da situação, o corpo foi encaminhado para o Hospital Regional de Iguatu, sendo conduzido pela ambulância. E aqui no Iguatu, uma condução à delegacia por crime de estelionato. Cinco e meia da tarde, o sábado, a polícia foi informada acerca de um crime de estelionato. O residencial Dom Mauro, aqui em Iguatu, no Gadelha, que conduziu as partes para a delegacia de polícia de Iguatu, onde foram apresentadas a autoridade policial competente e realizado o BO para a adoção das providências cabíveis. A vítima relatou que vinha negociando há mais ou menos um mês, vinha negociando a compra de um caminhão de propriedade do conduzido com um terceiro que disse que trabalhava em sociedade com este, que estava na posse do veículo. O valor combinado seria de vinte e dois mil reais, sendo que haveria um abatimento de oito mil em razão de pendências administrativas. A vítima veio ao Iguatu, onde se encontrou com o conduzido, tendo a vítima transferido na presença do conduzido a quantia de treze mil reais para uma conta. Feita a transferência, a terceira pessoa ligou para a vítima e disse que o conduzido não tinha nada a ver e que ele tinha acabado de cair em um golpe. A vítima acionou a polícia, que realizou e conduziu ambos para serem formalizados os procedimentos. com a condução à delegacia por crime de desobediência. No sábado, seis e dez, dezoito horas e dez minutos, a polícia foi informada acerca de uma pessoa que teria agredido uma senhora que vende pipocas na Praça das Crianças, aqui em Iguatu. A polícia foi de imediatamente ao local e manteve contato com o indivíduo que se negou a obedecer a todas as ordens de comando, tendo se negado, inclusive, a se identificar bem como informou que ninguém lhe abordaria. Logo, foi utilizada a força, de força policial, para contenção do mesmo, que possuía um grande porte físico. foi conduzido para a delegacia regional de polícia civil de Iguatu, onde foi apresentado a autoridade policial competente para adoção das providências cabíveis, tendo acusado no âmbito da delegacia continuar a dificultar os trabalhos policiais, se negando a todos os procedimentos, desacatando e xingando os policiais. Meio dia, três minutos agora. Um disparo de arma de fogo em Iguatu ocorrido no João Paulo II, na rua Leonardo Mota. A polícia foi informada a cerca de três disparos de arma de fogo que atingiram a porta de uma residência de um senhor, nesse endereço citado agora pela polícia. A viatura foi ao local, manteve contato com a vítima, que informou que estava deitado quando ouviu os disparos. saiu para observar e não visualizou os elementos que praticaram essa ação delituosa. Informou ainda que não suspeita de ninguém de que não há câmara de segurança no local. A vítima foi orientada a realizar boletim de ocorrência na delegacia. A polícia militar realiza a ronda à procura dos indivíduos que praticaram essa ação delituosa. Meio-dia, quatro minutos, mais de quatro mil presos que não têm CPF serão vacinados contra a covid-dezenove no Ceará. Mais de quatro mil presos do sistema penitenciário cearense que não têm documentação como cadastro de pessoa física estavam sem poder se vacinar contra a covid-dezenove. Após pedido da Defensoria Pública do Ceará, a Secretaria de Saúde do Estado garantiu que eles serão vacinados. Quatro mil e sessenta e cinco. De acordo com a Defensoria Pública, quatro mil setecentos e sete detentos estão nessa situação. A Secretaria de Saúde liberou inicialmente quatro mil e sessenta e cinco doses de vacinas contra a doença que começaram a ser aplicadas nos presídios na última sexta-feira. O problema ocorria porque os internos não conseguiam se cadastrar no sistema de cadastramento de usuários do Sistema Único de Saúde, o CAD-SUS, e, consequentemente, não tinham acesso ao sistema do Estado. O pedido da Defensoria Pública foi feito através do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas, endereçado a CESA, Secretaria de Saúde do Estado, no último dia, vinte e dois de agosto. Voltando para Iguatu, em Jucás, uma lesão corporal apaulada de ontem para hoje. Uma da manhã, polícia militar informada pelo hospital de Jucás de uma lesão corporal por pauladas no sítio Baixinho dos Ferreiras, distante aproximadamente dezessete quilômetros da sede de Jucás. A polícia esteve lá, presente a vítima, que, segundo informações, o mesmo estava em um balneário, quando três homens iniciaram a discussão, vindo a lesionar a vítima do lado de fora do estabelecimento com pauladas, causando ferimentos em sua cabeça. Deve ser uma hora da tarde, obviamente. Causando ferimentos, e a vítima seguir para o hospital daquela cidade de meios próprios, onde segue supervisionado sob cuidados médicos. A composição segue diligenciando para encontrar os autores envolvidos nessa ocorrência. A vítima informa que não reconhece nenhuma característica de quem praticou essa agressão. E a forma, informa ainda que, durante a violência, chegou a ouvir dois estampidos oriundos de uma arma de fogo, porém, não chegou a visualizar nenhuma arma. O acidente de trânsito em Iguatú dos muitos que aconteceram ontem. Um deles aconteceu por volta das 18 horas, cerca de um acidente de trânsito. Esse acidente ocorreu na rodovia Antônio Adil de Mendoza, no bairro Fomento, aqui em Iguatú, em frente a um posto de gasolina. A polícia informou que o condutor de um automóvel que nada sofreu prestou o devido socorro aos demais envolvidos no ocorrido. Informou que seguia viagem para a sua residência no sentido da sede de Iguatú, quando uma motocicleta em sentido contrário colidiu subitamente com o veículo o qual conduzia. Dois veículos, duas pessoas estavam na motocicleta. Um veículo, automóvel, marca jeep, modelo compas, e o outro, e o outro, uma motocicleta cor preta, ano 2012. O condutor e o passageiro da motocicleta não conseguiam falar devido ao fato de estarem bastante alcoolizados. Foram socorridos pelo SAMU e levados ao hospital regional de Iguatú com escoriações pelo corpo. uma condução à delegacia de polícia por ameaça uma em vinte. A polícia foi informada acerca de uma pessoa que estaria armada de faca e ameaçando os agentes de segurança do hospital regional de Iguatú. A polícia foi para o local, constatou a veracidade do fato. Os policiais identificaram vítima e infrator. Segunda vítima, o infrator saiu do hospital sem autorização do médico e sem tomar a medicação receitada. Passados uns quarenta minutos, o mesmo homem retornou ao hospital e abordou a vítima na entrada no hospital relatando que queria se matar e apresentava novos cortes dessa vez na barriga e peito. Em seguida, o homem sacou uma faca e foi andando em direção às pessoas que estavam no local. Um agente de segurança verbalizou para o homem soltar a faca por duas vezes e não sendo atendido disferiu um golpe com sua tonfa na mão do homem tendo este soltar a faca. As partes foram conduzidas à delegacia para a tomada de medidas cabíveis. só relatando aqui a vocês que nós tivemos no final da tarde já no comecinho da noite no hospital regional de Iguatú fomos informados tiveram alguns acidentes que não foram registrados aí no boletim de ocorrências mas cerca de uma hora e meia chegaram onze pessoas feridas no hospital regional de Iguatú vítimas de acidentes de trânsito cerca de uma hora e meia inclusive uma senhora que teria sofrido um acidente na Santa Rosa estaria com traumatismo crâniano com suspeito de traumatismo crâniano mas que não veio registrado aqui no radiograma da polícia militar é a grande maioria desses acidentes segundo informações de pessoas que estariam embriagados seriam estariam ingerindo bebida alcoólica e que saíram para de volta para casa ou para algum outro lugar alcoolizados e acabaram se acidentando ou acidentando outras pessoas o que não é nenhuma exceção a gente tem visto muito isso acontecer os acidentes no final de semana nos finais de semana de Iguatú principalmente tem ocorrido um outro acidente aconteceu ali na avenida perimetral entre as duas lagoas quando um rapaz que fazia entrega foi colhido por uma moto que saia de um bar e acabou chocando-se com esse rapaz graças a Deus que não foi grave mas poderia ser imagina quantas pessoas não saem embriagadas de bares aqui na cidade de Iguatú e saem guiando um veículo automotor sem a menor condição de dirigir séria coisa viu só pra que vocês tenham ideia direção sem habilitação soma cinquenta e sete mil multas no Ceará Ministério Público alerta para crianças e adolescentes pilotando viu menores de dezoito anos são flagrados conduzindo veículos a pedido dos pais ou por conta própria inclusive para participar de rachas ou funcionar como aviões do tráfico para dirigir um veículo que é preciso ser habilitado porém essa exigência legal nem sempre é respeitada no Ceará em algumas ocasiões é possível constatar que até mesmo crianças e adolescentes assumem a direção de motocicletas e carro essa matéria está no portal maisfm.com Bom senhoras e senhores o defensor público é o novo presidente do conselho penitenciário do Ceará diretor de prerrogativas da OAB foi eleito como vice-presidente dupla tem vasta experiência no sistema penitenciário e a morte da empresária Jamila completa dois anos e o processo está no início com advogado acusado solto informações mais importantes da área policial de hoje do final de semana nos deixa aflitos essa história dos acidentes no Iguatú é necessário talvez uma ação mais enérgica até mesmo com blitz e outras atitudes outras ações para tentar diminuir a quantidade de acidentes com pessoas embriagadas talvez blitz nos finais de semana sejam essenciais para diminuir o número de acidentes 12 horas e 15 minutos agora meio-dia e 15 o intervalo é rápido a gente volta já já com outras informações importantes não saiam daí no Ceará a educação é prioridade e não pode parar por isso inovamos mais uma vez conectando alunos professores e escolas para os alunos 345 mil chips e 300 mil tablets para os professores serão 28 mil notebooks e para as escolas equipamentos para gravação e transmissão de videoaulas é a conectividade que transforma o mundo acelerando ainda mais a educação no Ceará e os avanços no ensino continuam com mais 46 escolas o Ceará alcança marca de 50% de escolas de tempo integral em todo o estado essa ampliação da jornada escolar já beneficia 119 mil estudantes cearenses o resultado está aí o Ceará é destaque nacional na educação governo do Ceará avançando juntos o trabalho não para pandeiro de sentimento viola de emoção cordel sanfonas abumba mexendo no coração tudo isso a gente encontra no Raízes do Sertão esse é um programa que vai ao ar todos os domingos de encontro a família nordestina que ama a nossa cultura e que não esquece as nossas raízes a partir do meio dia na tela da TV Mais e da TV Cariri eu conto com a sua honrosa audiência se essa fosse uma linha de maquiagem qualquer essa propaganda acabaria agora tem beleza que vem até aqui tem beleza que continua com a nova linha Make B Retinol H+, você sente a beleza na pele quando passa a maquiagem e também depois que tira Make B Retinol H+, beleza e continua na pele é saúde pra você e sua família troque seu refrigerante por sucos naturais conheça as polpas de fruta da Kifruta totalmente naturais sem adição de corantes e conservantes polpas Kifruta diversos sabores e muita qualidade adicione água e bata no liquidificador entrega gratuita para toda a Iguatu Kifruta 100% polpa de frutas delivery pelo WhatsApp 88 999570101 Prevenir obesidade infantil é uma aventura para crianças pais e responsáveis também são três passos 1. Alimentação saudável estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições 2. Atividade física jogue junto brinque pule corra 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre fazem bem para o corpo e a mente Vamos prevenir a obesidade infantil 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde Governo Federal Pátria Amada Brasil Olá pessoal aqui é Daniela Lima e nós temos um encontro marcado toda sexta-feira a partir das 11h30 da manhã no programa Mais Justiça uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Iguatu e Rádio Mais FM Toda sexta-feira temos um advogado ou profissional da área do direito para tirar as dúvidas da população Você pode nos acompanhar através da TV Mais pelas nossas redes sociais Participe conosco pelo nosso WhatsApp e acompanhe também no nosso portal maisfm.com Conto com a sua participação e a sua audiência Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições A União Eletrônica não é conectada à internet Nunca foi comprovada nenhuma fraude O voto é auditável Faça sua apuração pelo boletim de urna Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto Urna Eletrônica é segura é fácil de checar é do Brasil Justiça Eleitoral a justiça da democracia E a segurança do voto E a segurança do voto E a segurança do voto Música Amanhã trinta e um de agosto Nós vamos entrar nos mesmos dos Berreobrosa agora que o clima vai esquentar mesmo, viu? Se já está quente, espere que o Berreobroa... Aí um Berreobroa quente, com aumento de energia. Você precisando cada vez mais ligar um ar-condicionado, um ventilador. E com medo de ligar porque a conta tem medo de como a conta vai vir no final do mês. E a gasolina chegando a sete reais. Ai, ai, viu? É preocupante, né? É a conta de água que a gente vai receber mais água com você, porque você vai tomar mais banho, vai gastar mais água. Fala de sério, senhoras e senhores. Bom, nós vamos já falar disso. Nós vamos voltar agora a mencionar e trazer a segunda parte da entrevista da Yasmini Sousa, ela que é membro do Conselho da Mulher de Iguatu, advogada e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Iguatu, sobre o fato de um empresário aqui da cidade durante uma noitada de trabalho de uma garçoneta aqui na cidade esse empresário estaria nesse local, em um posto de gasolina onde há uma loja de conveniência esses barzinhos que ficam dentro dos postos. enquanto a moça trabalhava ele de forma inescrupulosa baixou o short da moça deixando a despida na frente de todo mundo e constrangendo-a. Essas informações e essas imagens foram levadas a todos os grupos, redes sociais já se espalhou de uma forma, já teve na televisão está sendo apurado investigado pela Polícia Civil de Iguatu e os organismos de defesa da mulher do Iguatu já se posicionam sobre o fato e a doutora Iasmini amanhã vamos receber aqui a presença de conselheiras da Associação das Mulheres Iguatuensas de coletivos femininos que existem na cidade para falar sobre o assunto mas nós vamos ouvir agora a Iasmini Sousa que é membro do Conselho da Mulher de Iguatu falando dando continuidade ao assunto e se posicionando sobre esse fato que hoje é o fato mais comentado na cidade doutora Iasmini aqui no município de Iguatu quais são os serviços de acolhimento ou de enfim de qualquer outra situação para esse tipo de mulher para essa mulher que sofreu esse tipo de abuso sendo comprovado o abuso existem alguns órgãos algumas instituições que podem ser procuradas pelas mulheres aqui na cidade de Iguatu além primeiramente da delegacia ao registrar o boletim de ocorrência sim aqui nós temos o centro de referência da mulher que é o centro que mais vai conseguir prestar dar a ela um aparato psicológico jurídico não só a ela mas também a família porque acaba que não atinge só a vítima atinge todas as pessoas do seu seio familiar mas Iguatu ainda carece de uma coisa muito maior a gente tem um centro de referência da mulher mas nós cada dia percebemos e a gente vê um caso desse em que se e que se vê nítido ali a falta de aparato a gente percebe que falta no Iguatu hoje uma casa da mulher brasileira com serviços integrados porque não adianta só eu ofertar o apoio psicológico a essa vítima e aí eu preciso cuidar mais dela ela saiu do emprego eu vou oferecer o que para ela aqui na nossa cidade então falta a gente tem um centro de referência da mulher é muito importante que as pessoas conheçam que as vítimas elas têm essa assistência mas também é importante a gente frisar que está faltando mais a gente precisa aqui na nossa cidade de uma casa da mulher brasileira hoje doutora Yasmini essa mulher que aparece nesses vídeos ela procurou a gente não sabe informar se foi ela mesma que procurou mas o fato é que existe um boletim de ocorrência registrado por conta dessa situação e tendo como prova essas imagens que foram extraídas do circuito interno de vigilância do próprio estabelecimento comercial mas causa um certo estranhamento porque registraram o boletim de ocorrência na delegacia regional de polícia civil se igual a tu tem uma DDM tem uma delegacia da mulher específica para o público feminino quando se sente lesado e vítima de algum tipo de violência então dá para entender porque foi procurada primeiro a delegacia como é que está a delegacia regional então como é que está o funcionamento da DDM hoje no município infelizmente a gente ainda tem muitas pessoas procurando a regional para fazer esse tipo de denúncia às vezes pode-se atribuir a falta ainda a falta de informação a falta de muitas mulheres não saberem não se sentirem às vezes confortáveis em procurar a própria delegacia da mulher e a orientação que às vezes ela recebe de ir diretamente na regional de às vezes não acreditar que a delegacia da mulher vá resolver a situação dela e às vezes pode acontecer de ser uma situação dela ter ido aos finais de semana porque aos finais de semana a gente não tem a delegacia da mulher funcionando se foi uma coisa que ela decidiu ir num sábado ou num domingo fazer esse boletim de ocorrência ela não vai encontrar a delegacia da mulher aberta é uma das nossas grandes lutas aqui é a gente ter a delegacia aberta no final de semana mas pode ter sido uma infinidade de coisas por mais que a gente todo dia a gente mencione olha tem o Disque 180 procure a delegacia da mulher é impressionante como tem mulheres que não sabem onde buscar ajuda não tem não tem informação então no primeiro lugar que a pessoa diz vai lá na delegacia ela já lembra diretamente da delegacia regional nem associa aí buscar essa ajuda na delegacia da mulher a delegacia especializada para ela doutora Yasmini muito obrigada pela conversa pela disponibilidade em falar sobre isso você falou quanto representante do conselho da mulher de Iguatu quanto representante também da comissão da mulher advogada só queria que você encerrasse o seu depoimento a sua sensação diante desse fato como mulher a gente vê uma situação que envolve uma mulher que estava no seu ambiente de trabalho então você quanto mulher qual o teu sentimento em ver toda essa repercussão e ver imagens uma coisa é você ouvir falar outra coisa é você ver o próprio vídeo do que aconteceu como mulher Dani eu fico muito triste que a gente ainda veja ainda veja mulheres passando por essa situação em ambientes de trabalho e que às vezes se normalize tais condutas como infelizmente eu vi muitas pessoas normalizando o que aconteceu e buscando desculpas e buscando formas de explicar o inexplicável mas eu espero que desse fato ruim que aconteceu a gente tire uma lição de não se calar mais de viu isso acontecendo presenciou um fato desse denuncie diz que para os 180 se você pode ser uma pessoa que pode aconselhar uma vítima dessa aconselhe não seja aquela pessoa que diz isso não vai dar em nada você vai perder seu emprego não façam isso por favor sejam as pessoas que apoiam a vítima a buscar ajuda só a partir do momento em que nós tivermos denúncias efetivas vítimas buscando ajuda é que a gente vai alcançar a justiça é que a gente vai coibir a prática desse tipo de comportamento não só nos locais de trabalho mas a nossa sociedade a sociedade parar de entender esse tipo de coisa como normal pois é senhoras e senhores a gente vai tratar mais desse assunto amanhã com a presença aqui nos nossos estúdios da Francisca Saraiva que faz parte da ANDA da Francinilda Viana também da Roberta que também faz parte desse movimento esses movimentos de Iguatú em defesa das mulheres para tratar desse momento delicado não somente a questão desse fato mas tratarmos também de forma aberta sobre esse aumento considerável de violência contra as mulheres vamos falar e ouvi-las para saber o que pode estar acontecendo porque esse número aumentou tanto a pandemia inclusive as pessoas viverem mais tempo dentro de casa mais mais dias de convivência e ter que se submeter a determinadas situações vamos falar disso amanhã no mais notícias desta terça-feira doze horas e trinta e dois minutos agora são doze e trinta e dois trazer agora a participação do companheiro José Lio Leite Cariri Oeste as informações José Lio seja muito bem-vindo a mais FM e a TV mais Olá amigos olá amigas ouvintes da rádio mais FM de Iguatú vamos com as notícias aqui da região do Cariri Oeste Potengi discussão entre homens acaba em morte e com uma mulher atingida com um tiro na perna pois é um homicídio foi registrado na cidade de Potengi na noite de ontem domingo onde Luiz Guedes tirou a vida de um homem identificado apenas por Luciano com vários disparos de arma de fogo vindo a fugir do local logo em seguida segundo as informações apuradas Luciano e Luiz Guedes estavam na mesma rua onde ocorreu o crime ambos estavam sentados nas portas das residências quando um começou a encarar o outro nesse momento foi onde Luciano foi tomar satisfação com Luiz Guedes havendo alguns empurrões e culminando com Luiz sacando uma arma e disparando várias vezes contra Luciano Luciano ainda tentou ir pra cima do Luiz mas foi atingido por mais um disparo vindo a cair já sem vida Luiz ainda fez mais alguns disparos que acabaram atingindo uma mulher que foi socorrida para o hospital regional em Juazeiro do Norte em Salitre polícia acaba com festa e prende responsável por desobedecer o decreto municipal de enfrentamento a covid-dezenove o destacamento da PM de Salitre foi informado sobre a realização de uma festa com sons automotivos que estava acontecendo no balneário Boa Viagem localizado às margens da CE 187 naquele município ao averiguar a denúncia a equipe de serviço do Sargento Gomes e os soldados Lopes e Anderson confirmaram a realização do evento e devido ao grande número de participantes solicitaram apoio de uma viatura de Campos Salles para realizarem abordagem com segurança com a chegada do reforço policial foi realizada a abordagem no estabelecimento onde foram flagradas mais de 50 pessoas em total inobservância para com as regras de combate à propagação da covid-dezenove todos os presentes estavam sem máscara sem álcool gel disponível e desrespeitando o distanciamento social diante dos fatos o responsável pelo evento senhor Maílson Misael dos Santos de 18 anos residente na Serra do Pauferro Caldeirão Grande no Piauí foi conduzido à Delegacia Regional do Crato onde foi lavrado um procedimento um TCO por infringir o artigo 268 do Código Penal em seguida foi liberado irá responder em liberdade em Açaré governo do Ceará inaugura a areninha nesta segunda-feira o governo do Ceará vai entregar uma areninha à população de Açaré hoje segunda-feira dia 30 a cerimônia tem início às 16 horas com transmissão pelos perfis do governo do Ceará nas redes sociais o equipamento busca promover a socialização dos moradores do município através da prática esportiva a areninha conta com iluminação alambrados de proteção campus off-site com gramado sintético vestiário com banheiro e urbanização do entorno a construção da areninha é fruto de parceria do governo estadual e prefeitura de Açaré Jossélio Leite da Rádio TV Patativa de Açaré para a Rádio Mais FM de Iguatu mais notícias Obrigado obrigado Jossélio pelas informações da região do Cariri Oeste sempre nos mantendo informados doze horas trinta e seis minutos a hora doze e trinta e seis logo após intervalo tem informações do esporte tem informações da vacinação no Iguatu e da covid-dezenove intervalo é rapidinho não saiam daí No Ceará a educação é prioridade e não pode parar por isso inovamos mais uma vez conectando alunos professores e escolas para os alunos trezentos e quarenta e cinco mil chips No Ceará a educação é prioridade e não pode parar por isso inovamos mais uma vez conectando alunos professores e escolas para os alunos trezentos e quarenta e cinco mil chips e trezentos mil tablets para os professores serão vinte e oito mil notebooks e para as escolas equipamentos para gravação e transmissão de videoaulas é a conectividade que transforma o mundo acelerando ainda mais a educação no Ceará e os avanços no ensino continuam com mais quarenta e seis escolas o Ceará alcança a marca de cinquenta por cento de escolas de tempo integral em todo o estado essa ampliação da jornada escolar já beneficia 119 mil estudantes cearenses o resultado está aí o Ceará é destaque nacional na educação governo do Ceará avançando juntos o trabalho não para pandeiro de sentimento viola de emoção cordel sanfonas abumba mexendo no coração tudo isso a gente encontra no Raízes do Sertão esse é o programa que vai ao ar todos os domingos de encontro a família nordestina que ama a nossa cultura e que não esquece as nossas raízes a partir do meio dia na tela da TV Mais e da TV Cariri eu conto com a sua honrosa audiência se essa fosse uma linha de maquiagem qualquer essa propaganda acabaria agora tem beleza que vem até aqui tem beleza que continua com a nova linha Make B Retinol H+, você sente a beleza na pele quando passa a maquiagem e também depois que tira Make B Retinol H+, beleza e continua na pele é saúde pra você e sua família troque seu refrigerante por sucos naturais conheça as polpas de fruta da Kifruta totalmente naturais sem adição de corantes e conservantes polpas Kifruta diversos sabores e muita qualidade adicione água e bata no liquidificador entrega gratuita para toda a Iguatu Kifruta 100% polpa de frutas delivery pelo WhatsApp 88 9 9957-0101 Prevenir obesidade infantil é uma aventura para crianças pais e responsáveis também são 3 passos 1 alimentação saudável estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições 2 atividade física jogue junto brinque pule corra 3 mais brincadeiras e atividades ao ar livre fazem bem para o corpo e a mente vamos prevenir obesidade infantil 1, 2, 3 e já ministério da saúde governo federal pátria amada Brasil Olá pessoal aqui é Daniela Lima e nós temos um encontro marcado toda sexta-feira a partir das 11h30 da manhã no programa Mais Justiça uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Iguatu e Rádio Mais FM toda sexta-feira temos um advogado ou profissional da área do direito para tirar as dúvidas da população você pode nos acompanhar através da TV Mais pelas nossas redes sociais participe conosco pelo nosso WhatsApp e acompanhe também no nosso portal maisfm.com conto com a sua participação e a sua audiência hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições a urna eletrônica não é conectada à internet nunca foi comprovada nenhuma fraude o voto é auditável faça sua apuração pelo boletim de urna várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto urna eletrônica é segura é fácil de checar é do Brasil justiça eleitoral a justiça da democracia e aí Música Quarenta e dois minutos, senhoras e senhores, doze e quarenta e dois. Música Mais notícias pela Mais FM Educativa, cento e seis vírgula um. E você que tá aí, ó, na telinha, nos assistindo, nosso muito obrigado. Música São as informações que mais você precisa ficar sabendo. Música Meus amigos e minhas amigas, acho que todo mundo aqui já ouviu falar em Pix, né? É um formato de você transferir dinheiro de banco pra banco, sem burocracia, rapidinho, em dez segundos, o dinheiro tá na conta da pessoa que você transferiu, evitando aí a sua ida ao banco. É, mas num processo muito inteligente e muito interessante. Só que tem que ter cuidado com os golpes. Cuidado com os golpes, porque os golpistas se aproveitam de todas as situações pra tirar algum dinheiro seu, ou pra lhe aplicar golpes que parecem coisas verdadeiras, é preciso tomar cuidado. Mas a ferramenta é fantástica. Aquela história de você ter que sacar um dinheiro num banco pra ir depositar em outro. Acabou. Com o Pix você transfere de onde você estiver, pra quem você quiser, no instante que você quiser. É muito bom. A presença das pessoas nos bancos vai ser cada vez menor. Quem tem muito negócio, que faz negócio todo dia, é rápido demais. E até mesmo você, que tem Pix hoje, efetua uma compra, paga sem sair de casa, transfere de um Pix pra outro, pra quem tem negócio, pra quem tem comércio. Você comprou aqui a pessoa, pra evitar troco, por exemplo, que é uma coisa hoje muito complicada, você transfere pra conta da pessoa em instantes. Em um minuto o dinheiro tá na conta dessa pessoa que você quer favorecer. Só que, como eu disse, cuidado com os golpes. E, o Diego Cigales tem exemplos disso. E como é que o golpe nos Pix limite quais são os cuidados com o aplicativo, hein? Transferências fraudulentas via Pix tem se multiplicado em situações de assalto e sequestros no país. Por conta da rapidez deste formato de transferência de recursos, os criminosos podem direcionar o dinheiro a contas laranjas e até mesmo sacar ou repassar os valores. Para combater também este tipo de problema, o Banco Central anunciou na última sexta-feira medidas como o limite para transferência de valores no período noturno. O valor máximo para ser movimentado entre as oito horas da noite e as seis horas da manhã fica limitado a mil reais. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, o advogado Pedro Sanches, do escritório Prado Vidigal e especialista em Direito e Tecnologia, destacou que os usuários precisam adotar a maior quantidade possível de mecanismos de segurança para evitar prejuízos. É importante que, por exemplo, o próprio cliente estabeleça limites via Pix, ele já tenha essa possibilidade, tanto via Pix como transações naturais, como por exemplo um TED realizado na sua própria instituição financeira. E as pessoas, também é importante um cuidado ao andar na rua, com o celular desbloqueado, principalmente quando se está mexendo ali num aplicativo do banco, porque caso um criminoso acabar furtando esse celular com o aplicativo do banco aberto, essas transações podem ser realizadas em nome da pessoa. Sanches salienta também que geralmente casos de perdas de recursos financeiros via transferências em aplicativos de celular não resultam em recuperação. O que se entende na jurisprudência, ou seja, nas decisões que tratam sobre esse assunto, é que quando as transações via Pix ou qualquer outro tipo de transação forem realizadas por meio do acesso ao login e senha do usuário, então se os assaltantes, os criminosos, tivessem acesso, por exemplo, ao aplicativo bancário instalado ali no celular da vítima e por meio desse acesso realizassem as transações, como regra, entende-se que as instituições financeiras não teriam dever de reparação dessas transações, desses prejuízos. É muito importante que os correntistas tomem bastante cuidado, essas precauções. Outras medidas que também foram anunciadas pelo Banco Central. A definição pelo cliente de quais contas podem receber transferências acima dos limites pré-estabelecidos e permissão de que os usuários do Pix retenham uma transação por 30 minutos durante o dia ou por 60 minutos durante a noite para análise de risco da operação. De Porto Alegre, Diego Cigales. Doze horas e quarenta e sete minutos, doze e quarenta e sete. Deixa eu chamar Zilfran sobre o futebol nesse final de semana no Brasil, no Iguatu, na região, os campeonatos. Ele tem todos os detalhes aqui no Momento Esportivo. Olá, Zilfran. Seja bem-vindo a Mais FM e a TV Mais. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o nosso Momento Esportivo desta segunda-feira desejando uma ótima semana para todo mundo. Vamos lá de Campeonato Brasileiro da Série A. Destacar aqui que o Ceará ontem, às onze da manhã, perdeu para o América dois a zero. O Ceará praticamente não entrou em campo. E perdeu também seu técnico, Guto Ferreiro, foi demitido. Olha, já o Fortaleza joga hoje contra o Cuiabá às vinte e uma e trinta. Antes tem Fluminense e Bahia completando aí a décima oitava rodada. Fortaleza é o terceiro com trinta e dois. E o Ceará oitavo com vinte e quatro. Vamos falar de Série B, falar aqui dos grandes. O Curitiba, líder, perdeu para o meu Botafogo por um a zero. O CRB em casa empatou com o Cruzeiro em zero a zero. E o Vasco venceu a Ponte Preta dois a zero. O Botafogo, enfim, entra no G4. Está aí na quarta colocação com trinta e cinco. Há quatro pontos do líder Curitiba, que tem trinta e nove. O Vasco tem trinta e um. Está a quatro de chegar no G4. E o Cruzeiro é o décimo quarto com vinte e cinco pontos. O Vasco está na décimo, Cruzeiro na décima quarta posição. Na Série C é o nosso Ferroviário. Que pena, não consegue chegar no G4. E aí está na quinta colocação com vinte pontos. O quarto colocado é o Paissandu com vinte e um. Um ponto atrás. O Ferroviário teve a chance jogando aí contra o Jacuipense, mas não conseguiu sair do zero a zero. O Ferroviário, mesmo com Edson Cariuzzi, não consegue entrar no G4. Que coisa aí. Já estamos na décima quarta rodada de dezoito. Só falta um quatro. Bom, no grupo dois, o da Série D, o Guarani de Sobral vai muito bem. Obrigado. Já está lá. Já tem vinte e oito pontos. É o líder e goleou o Botoclube por quatro a dois. O segundo colocado é o quatro de julho. Sete pontos atrás. Então está bem demais o Guarani de Sobral. Está passeando. No grupo três, a Série D, o Atlético Cearense é o quarto colocado. Mantém-se com dezoito pontos. Dois a mais do que o Souza. E aí a liderança é do ABC com vinte e cinco. E o Atlético, que foi até Campira Grande, no Amigão, empatou com três em um a um. Ótimo resultado. Já o Calcaia empatou em casa como central e não saiu da lanterna. O Calcaia tem nove pontos apenas. É o lanterna do grupo três. Gente, falar de futebol da Igua TV, TV mais parceria que deu certo. Só para lembrar para vocês que tivemos dois jogos simultâneos no sábado, né? Enquanto nós estávamos lá em Barbalha, a equipe aí do Thiago Oliveira e da Davla Ellen dava um show de transmissão com a narração do Deus Ivan lá direto da comunidade de Vaca Morta, no Cedro. E o time do América de Cor venceu o Master Cedro pelo placar de dois a zero. Lembrando, isso é a abertura do Intermunicipal Master. Nesse final de semana vai ter jogo de novo do Master, igual a TV TV mais marcando presença. Na Supercopa Caleri e eu, ao lado do Carlos Luciano, Rian Simon e Ayrton Melo, fizemos a transmissão do Feras contra o novo Independente. Foi um a um, um jogaço. Sub-18 aí, pegando fogo. E quem passou para a semifinal nos pênaltis foi a equipe do Feras, do Marrozinho e do Guedinha. Um a um, jogo bom demais. Nos pênaltis foram 4 a 3 para a equipe dos Feras. Lembrar, gente, hoje tem esporte show Davla Ellen e Thiago Oliveira a partir das oito da noite. E nesta semana, sexta-feira, começa a terceira Copa de Base dos Feras. Se preparem que vai ter transmissão. E todo dia da Igua TV TV mais nessa grande cobertura. Um grande abraço a todos, tenha uma ótima semana e fiquem com Deus. 12 horas e 51 minutos, já são 12h51 e tem escola da Rede Estadual de Ensino, voltando de forma híbrida. Uma das primeiras... Uma das primeiras escolas é na... em Jucás. É Cariúz, na verdade. Companheira Daniela Lima tem mais informações. Dani. É isso mesmo, Paulinho. No começo do programa, avisei que era Jucás, mas na verdade é Cariúz. A escola Adelio Barreto. Essa escola que está voltando aí as suas aulas, né? As aulas híbridas ainda, né? 50% dos alunos em casa, 50% dos alunos já de forma presencial na escola. E, inclusive, a Erenice Santos, que é a diretora da Crede 16, esteve lá acompanhando juntamente com o diretor Damião Lins de Souza, diretor lá da escola de Cariúz, que é a primeira escola da rede da Crede 16 aqui dos sete municípios que compreendem a coordenadora regional de desenvolvimento da educação, que está retornando nesse ensino híbrido. Na verdade, está voltando ao ensino híbrido, né? Porque esse tipo de ensino já acontecia aqui no estado do Ceará e nos municípios. Porém, por conta do avançar da pandemia, teve que ser suspenso. As aulas tiveram que ser totalmente remotas. Você, ouvinte aí, internauta, está acompanhando algumas imagens lá da escola, né? Que já está aí funcionando com os seus alunos de volta às aulas, né? A escola de ensino médio Adaiú Barreto, na cidade de Cariúz, voltando às aulas de forma presencial e híbrida, né? No caso, de forma híbrida, presencial e online, presencial e remoto, mostrando aí o preparo, né? Dos coordenadores, do grupo gestor escolar, os cuidados, né? Aí, na foto, a gente consegue ver o senhor diretor, Damião, e a Erinice Santos. E ela, justamente, que vai falar agora pra gente como foi acompanhar esse retorno lá no município de Cariúz, município vizinho, né? Aqui é a nossa cidade de Iguatú. O que ela conta do que ela pôde perceber dessa volta, onde os alunos retornaram até a escola de forma presencial. Alguns de forma aí, alguns de forma remota, outros de forma presencial, marcando esse retorno diferenciado e tão esperado para a rede pública de ensino estadual. Adail Barreto, em Cariúz, chegamos bem cedo para acolher os alunos nesse processo de transição em que a escola, hoje, sai de atendimento remoto e passa a trabalhar no híbrido. Com 50% dos alunos de forma presencial e 50% em casa de forma ainda remota. Então, aqui, a gente percebe que a escola se preparou, fez jus a todo apoio concedido pela Secretaria da Educação do Estado, quando enviou para todas as escolas estaduais o valor de R$ 25 mil, para estar ajudando nesse retorno, fazendo uma limpeza na sua estrutura física, melhorando os ambientes, e toda a proteção sanitária que os decretos estão ainda em vigência. Então, estamos felizes em ver a alegria do aluno ao retornar de forma presencial para a escola. Professores, 80% dos professores já com a segunda dose da vacina. O núcleo gestor, há muito tempo, já estava trabalhando no presencial. Então, a gente está aqui, a Credo 16, fazendo presença nesse momento em que a gente valida esse retorno. É um retorno em que, como outras escolas nossas, que terminam fechando aí o seu ciclo de preparação, para já já agentar todo mundo já de forma presencial e de ver que estamos, aos poucos, retornando ao nosso novo normal. Mas, tomando os cuidados, mantendo o uso constante de máscara, álcool em gel, como bem manda o protocolo da saúde. Bom, está aí a fala da Erenice Santos, ela que é diretora da Credo 16. Ela esteve visitando o município de Cariúz, a cidade e a escola, que já está voltando de forma híbrida, com alguns alunos de forma presencial, outros alunos ainda de forma remota. E o Damião Lins de Souza, que é o diretor da escola, dando as boas-vindas aos alunos. Nós temos esse registro. Em seguida, a superintendente da Credo 16, Clarice. Então, ambos fazem esse acolhimento dos alunos, dando a importância do retorno dessas aulas na cidade de Cariúz. Obrigado a vocês, com os colegas, seguindo todos os protocolos da escola que vocês já conhecem, tá bom? Então, assim, não há palavra melhor para descrever o que nós estamos seguindo, que é a família, né, que é o professor de volta, que é o professor de volta com vocês, na aula presencial, em cada um, para vocês possam saber bem para a gente. Então, sejam bem-vindos de volta, contem conosco e aproveitem, tá certo? O tempo passa rápido, vocês vão todos ter celular, se Deus quiser empresta, já recebe os resultados de vocês esse ano. E, assim, é um prazer muito grande rever, estar, e principalmente, né, nesse momento, porque a gente tem até perdido essa esperança, né? Eu acredito que vocês, no terceiro ano, já, em agosto, eu acredito que vocês também já tinham perdido a esperança. Quando terminar o ensino vai ser ir mais para a escola, sem rever com os colegas, sem rever com os professores. Mas, Deus é maravilhoso e Ele está dando essa oportunidade para a gente. Estamos bem, estamos livres, com saúde e com essa possibilidade de passar aí um semestre quase, né, juntos e podendo usufruir, vamos dizer assim, mais, com mais intensidade, a aprendizagem. Porque nada se compara ao presencial, né? Nada se compara a gente estar com esse contato com o professor, poder estar ali tirando as dúvidas, né, e compartilhar sentimentos também, o que é importante. Então, eu peço que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês realmente aproveitem esses dias, né, esse gestão de ano para realmente estudar, né, e aproveitar todas as possibilidades que surgiram na vida de vocês. Não percam tempo, não desperdicem, aproveitem tudo. Aproveitem que esses dias vão ser dias, assim, decisivos na vida de vocês. Não falando só na questão profissional não, é na questão pessoal também. Bom, essa foi a Clarice, ela que é superintendente da CREI 16. Antes vocês ouviram o diretor Damião Lins de Souza, diretor lá da escola Adair Barreto, da cidade de Cariús, falando sobre esse retorno às aulas, a primeira cidade da CREI 16, a voltar de forma híbrida. Assim que o município de Iguatu retomar também esse ensino híbrido da rede pública estadual, a gente, é claro, vai acompanhar e trazer as informações para vocês, ouvintes e internautas. Certamente, companheira Daniela Lima, amanhã a gente vai, já quase terminando aqui o programa, trazer os números da Covid-19 e da vacinação. Vamos trazer os números, é que estamos vivendo hoje, temos 354 casos suspeitos, um percentual de cura de 97,1%, 220 óbitos registrados, sem mais nenhum acréscimo, 1,9% com a taxa de letalidade, 126 confirmados, continua caindo. Em isolamento domiciliar, 121 pessoas, 4 internações clínicas e um positivado em UTI. Já, ao quadro da vacinação, temos, até o momento, 92.320 doses aplicadas, quase 100 mil doses aplicadas já no Iguatu, que avança na vacinação. Então, bons números esses aí, graças a Deus. Uma da tarde, um minuto em ponto, um abraço, muito obrigado a Daniela Lima, obrigado a Vanderlei Paulino pela geração de imagens. A gente se despede, amanhã a tia de Henrique está de volta no Manhã de Notícias, e também conosco aqui. Obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus, vem aí o Classe A Nacional, depois Roger Ferrari, no qual é a boa. Mais notícias. A informação com credibilidade. Entrevista, reportagens, debates. Mais notícias.